E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada, e hoje é sexta-feira, dia do Xur, nosso amigo cara de minhoca, o primeiro, depois aí da DLC dos Renegados, depois do lançamento da DLC, ele está aqui na torre, bem aqui em cima do Viajante, como vocês estão vendo, bem onde eu estou, ali em cima, lá perto das naves, no hangar, perto da Amanda Holiday, como vocês estão vendo, bem ali em cima, de boinha, vocês vão encontrar aqui o Xur, ó, para quem é novo aí, não sabe a localização, né, tem bastante jogadores novos aí, entrando no Dash, então, estamos aqui no hangar, vem pelo ladinho aqui, estamos aqui no fundo, tranquilo? Então, esse item, esse vendedor de itens exóticos, ele está aqui toda semana, aí o pessoal que não tem ainda sabedoria do Xur. Leite de Prometeu, essa arminha foi, aí, dar uma bufada na arma, eu não testei depois das atualizações, mas ela é um fuzil de laser, então ela lança um laser aí, bem bacana o efeito dessa arma, ela recebeu alguns buffs, alguns nerfs durante o lançamento dela, agora falando que ela está melhorzinha, a coração gelada, eu vi ontem no Crisol, alguém jogando, alguns guardiões jogando contra mim no Crisol, e cara, ela está me derretendo também, não sei o que aconteceu com a coração gelada no Crisol, eu não sei se esse excelente de Prometeu está igual, mas se tiver, coloca aí nos comentários que eu não cheguei a testar ainda, mas isso é bem interessante, essa arma aqui para vocês, ela tinha aqui perdido um dos perks para retornar a munição para o carregador, mas continua funcionando, isso eu testei com perna, e de restante, o poder dela, como está em alguma atividade, eu ainda não testei, mas é uma arma boa, caso você não tenha e é veterano aí no Destiny, coloca na coleção de vocês, e caso você é novo, com certeza comprem ela, tranquilo? Espinha do Jovem Arrancara, esse item aqui de caçador, essa manopla aqui, o interessante é que dá vários perks aqui adicionais depois da DLC, né, então elas melhoraram, então esses itens melhoraram aqui como era antes, então aumenta a duração do raio de explosão da granada de mina, dano de habilidade garante energia de granada de mina. Então como vocês estão vendo aqui, ela é específico, é um item específico para você usar um item, uma granada específica também, que é a granada de mina, para quem não sabe, isso aqui também, no dano solar, na classe solar aqui do caçador, e a granada de mina é essa daqui, tá, ó, a granada de mina. Então ela adere numa superfície e ela explode quando o inimigo passar, é a granada que o Cage usa aí no vídeo, é, de lançamento aí da DLC. Então pecado de Nezarek, como vocês estão vendo aqui, esse capacete de arcano, cara, baixas com dano de vácuo aumenta a taxa de recarga de habilidade, de energia das suas habilidades. É bem interessante esse capacete também, é bem focado como vocês estão vendo no vácuo, você jogar com esse foco, com danos de vácuo aí para vocês. É, o que mudou aqui, tem alguns perks aqui, na realidade ali, ó, melhoria de aquisição de alvo e precisão de velocidade de mira, utilizando os arcos, e aqui a precisão também, aquisição de alvo nos canhões de mão, isso aqui é bem interessante, esse canhão de mão tá bem forte aqui no crisol, por exemplo, então para vocês usarem os canhões de mão com você e aumentar a aquisição de alvo deles, que é a precisão ali assim e tal, é muito bom, então recomendo vocês usar também. Então ganha mais energia de super com baixas corpo a corpo, então você vê que é bem focado ali, é, com vários perks diferentes para vocês usarem, é bem interessante como ficou o Destiny agora. Aumenta a quantidade de munição de escopeta, é, e aumenta a chance de receber munição pesada em bairro, então bem interessante também esses perks, mano, tá muito bom os itens desse jeito, como era bem a base do Destiny 1. Rastros em cinzas, essa manopla aqui de titã, que tá aqui ó, granadas de fusão agora explodem com impacto e ganham maior velocidade de arremesso. Então também é outro item bem específico, você já é uma granada específica e jogar de uma maneira específica aí, então vocês tem que ficar bem atento a isso, que não é só colocar o item exótico, que ele vai ali, te conceder várias habilidades diferentes, então são os itens dessa semana, principalmente, que você tem que jogar de uma maneira específica para poder utilizar ele. Às vezes eu não gosto muito disso, porque às vezes tem que mudar a gameplay sua, mas também se adapta ao pessoal que já joga desse jeito, então dá umas habilidades a mais, umas funções a mais para o seu personagem, é bem interessante também. Os perks aqui também que mudaram, veio ali com recarga de canhão de mão, velocidade, né, e causa maior dano corpo a corpo, reduz o tempo de espera de granadas. Cara, muito interessante isso aqui também. Escopeta recebe munição extra ao coletar munição especial. Mano, isso aqui é muito bom, tem que fazer um teste aqui no Crisol, para ver se está recuperando mais munições de Escopeta. E aumenta a chance de receber munição pesadas em baixas. Também é bem interessante aí, para vocês jogarem o PvE, que para falar a verdade para vocês, está bem escasso as munições pesadas dentro das atividades PvE do jogo. Eu acho que está bem difícil de pegar munição, principalmente aí a missão da Sussurro, por exemplo. Tranquilo, tem aqui o 3 de ouros, mentira, esse aqui é o cartãozinho aqui do anoitecer, eu ia falar do 3 de ouros, foi retirado o 3 de ouros, você vê que não tinha utilidade nenhuma, a banja acabou retirando, talvez para reformular ele, e também não temos mais o engrama fadado, como vocês estão vendo aí. Bom, molecada, o vídeo do Shui foi esse daqui, espero que vocês tenham gostado da localização dele, está aqui. Ele não está em lugares diferentes, quando ele vir nos lugares, nos planetas que ele já vinha antes, ele vai vir no mesmo lugar. Ele veio aqui porque provavelmente essa semana ele viria num planeta de DLC, numa localização de DLC. Então quando acontecia isso, ele vinha para cá, e não está associado a Blitz semanal, que seria essa semana na Terra. Então ele está aqui na torre, e está em um lugar diferente do que na Blitz, tranquilo? Isso aqui foi o vídeo, não esqueça de avaliar o vídeo com o seu like favorito possível, se inscreva aí no canal, é nóis. Vou ficando por aqui, valeu, falows e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho